Tchimá, tchim, tchim, tchimá Tô com tudinha, tô com beijo pra dormir Eu fico com medo de sonhar com coisa assim Fico imaginando tantas coisas que nem tem E realmente esse dia eu sou, eu que pensei Papai, quero saber o porquê Papai, quando é que eu vou saber? Ainda não entendo por que tanta diferença Por que de tantas éndas, por que de tantas fritas Começa a pensar que esse mundo instalou Porque é corpo te manto Tchimá, tchim, 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 tchim Pchimá, tchim, 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 tchim Quando é que eu vou saber? Um dia o mundo vai saber E vai confiar em Deus Todos os porquês Jesus, Ele vai responder Vai afirmar você Todos os porquês Todos os porquês Todos os porquês Então, a gente vai ouvir agora, vai ter que ficar só quietinho, mas tem que churir mesmo para ouvir lindo a história que a gente vai contar, tá bom? Então, eu peço bem atenção Vem que a Thaís, vem que o pessoal está quietinho Então, daqui a pouco eles começam a falar, vixi Viu, é um tumulto Boa noite, crianças Eu vou convidar minhas crianças para sentarem aqui na frente Cadê minhas crianças? Minhas crianças podem vir Sentem aqui na frente Não briguem, não bagunçem, tem calma Não, não bagunçem, não Não bagunçem, não bagunçem Loki Obrigado.